E ó, vamos de informação ao vivo que o carnaval tá chegando e sempre tem aquela preocupação, claro, com as doenças que podem ser transmitidas. Todo mundo tem que tá ligado nessa história. Há pouco falei da camisinha aqui, né, Carina Cupez? Não é só isso não, uma série de medidas pra todo mundo comemorar, curtir, se divertir e com saúde, né? Exatamente isso, Polito. Dá pra fazer folia, dá pra brincar com alegria neste carnaval, mas não dá pra esquecer de se prevenir. E a Prefeitura da capital vai fazer uma série de ações durante esses dias de carnaval justamente pra conscientizar a população. A gente está aqui com o doutor Ronaldo Zonta, médico de família do município. Doutor Ronaldo, quais são essas ações, onde elas vão acontecer justamente pra aí prevenir uma série de doenças sexualmente transmissíveis? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Então Florianópolis, a Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com algumas organizações da sociedade civil, vai realizar uma série de ações em alguns dos eventos do carnaval, no Enterro da Tristeza, no Show do Arte Popular, que vai ocorrer ali na Praça 15, também no Bloco dos Sujos e no Pop Gay, com o intuito de distribuir preservativos, geolubrificante, também autoteste de HIV e divulgar as ações e a prevenção combinada, que é a forma que a pessoa escolhe pra prevenir do HIV. Então, tanto preservativo, geolubrificante, também divulgar que durante todo o período do carnaval e fora do carnaval também, a pessoa que teve uma relação desprotegida, sem preservativo, ela pode procurar em até 72 horas, uma das UPAs 24 horas, ou durante e fora do período do carnaval, um posto de saúde, para fazer a PEP, que é a proflexia pós-exposição ao HIV, que é uma chance a mais que ela tem de não pegar o vírus usando um medicamento durante 28 dias, saber que também fora desses momentos de ação, a gente tem também disponível as camisinhas, o geolubrificante em todos os postos, as unidades de saúde, e a PEP também disponível em todos esses locais. E saber também que Florianópolis conta com quatro serviços, onde a pessoa pode agendar via WhatsApp a realização da testagem, e que se ela tiver qualquer doença sexualmente transmissível ou qualquer sintoma diferente, visto que a gente em Florianópolis é a capital do país, com maior incidência de casos de HIV e de sífilis também, transou sem camisinha, depois do carnaval, notou que teve algum sintoma, que ela procura imediatamente o posto de saúde dela, ou um desses serviços, que são os centros de testagem e resposta rápida, em uma das quatro poliplínicas, a sul, a norte, o centro e o continente, onde ela pode fazer as testagens e fazer os testes. É importante se prevenir, Florianópolis é uma capital com grande incidência de doenças sexualmente transmissíveis, e a gente está aí distribuindo o preservativo gratuitamente, junto com o geolubrificante, e também a autotestagem de HIV. É possível se divertir, se protegendo. Essa é a mensagem que a gente quer passar para toda a população. E as unidades de saúde vão estar abertas nesse período? Como que elas vão estar funcionando para atender esses foliões? Então, durante o carnaval, as UPAs vão estar abertas 24 horas, qualquer situação de urgência que aconteceu, estourou o preservativo, não usou o preservativo, a pessoa pode buscar uma das UPAs 24 horas, e após, quarta-feira à tarde, todos os postos vão retomar o atendimento também, que a pessoa pode buscar para buscar esse atendimento, ou então fazer alguma consulta com algum sintoma que ela tenha. Esses testes rápidos que vão estar disponíveis para a população, a pessoa mesmo consegue fazer? É fácil de fazer? Como que ele funciona? Sim, o teste rápido de HIV, ele é só para HIV, né? Esse teste rápido distribuído para a população. É um teste de sangue, a pessoa mesmo faz. É muito simples, prático, tem uma resposta em 20 minutos do resultado dela. Então, a gente tem divulgado isso há um bom tempo já em Florianópolis, eles estão disponíveis também para retirar nas quatro policlínicas, nas farmácias das quatro policlínicas, fora do período do carnaval também. Então, a pessoa também pode buscar lá para fazer essa sua testagem lá. E também a gente tem um site, que é o ahoraéagora.org, onde a pessoa também pode solicitar um autoteste ou de sangue ou de saliva também, que é uma outra opção que tem, e retirar num armário 24 horas digital lá na rodoviária de forma totalmente anônima. Então, é também divulgar essa ação que a gente tem em parceria com várias outras instituições aqui em Florianópolis. Perfeito. Dado o recado, doutor Ronaldo Zonta, muito obrigada pelas informações. É isso, Polito. Doutor Ronaldo Zonta falou tudo, né? Dá para se divertir, dá para fazer folia nesse carnaval com muita alegria, mas, claro, não esquecendo de preservar a sua saúde e estar aí fazendo tudo que for possível para se prevenir das doenças sexualmente transmissíveis. Prefeitura fazendo a parte dela, fazendo essas ações pontuais, mas cada um precisa cuidar da sua saúde.